É, Biano! Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a ousadia começou rolar no mundo Olha só Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que provaram não conseguem me esquecer Enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que provaram, olha só Sou foda Sou foda Sou foda Na cama, descolagem, na sala, no quarto, no peco Sou sinistro, eu sou sinistro Melhor que seu marido, descolagem, seu amigo No escuro, avassalador Um cara interessante, descolagem, sua mãe Até o teu fico Olha só Não se esqueça que eu sou vagabundo Fazer o grudinho da mulherada solteira Olha só Pra te enlouquecer Todas que provaram não conseguem me esquecer Todas que provaram não conseguem me esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Aí Eu quero ver agora Eu quero ver agora Sou sinistra A torcida do Flamengo Gritando comigo Sou foda Sou foda Sou foda Sou foda Que misto Que misto Escloragem seu irmão Seu filho e seu marido Vem, 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 vem